Fala galera, bem-vinda ao canal de fogo para trazer uma notícia importante Bruno Laje é o novo treinador do Botafogo Bruno Laje, novo treinador do Botafogo Segundo lá ao UOL Diego, fechou? Fechou Chegado a prevista entre segunda e terça-feira Pós-jogo contra o Grêmio, né? Então o nosso querido Caçapa não vai ficar como treinador oficial Mas o Botafogo conseguiu fechar a contratação do Português Que já foi sondado até pelo Atlético Mineiro Ele acreditou no projeto do Botafogo e virá para o Rio assinar seu contrato Isso mostra, gente, o profissionalismo que hoje vive o Botafogo Porque o Bruno Laje, ele tem carreira Da Europa Ele poderia encontrar um time que joga a Liga dos Campeões Mas ele acreditou no projeto Botafogo Então é bom, né? Espero que ele mantenha o que está funcionando no Botafogo Tomara que o Caçapa entrega com a vitória sobre o Grêmio E é isso, né? Eu quero saber de vocês, se vocês curtiram a contratação desse novo treinador Que no último trabalho dele era no Wolverhampton Treinou com o Marçal Então o Marçal conhece muito bem a característica de jogo do Bruno Laje Então deixa aí nos comentários E aqui é assim, saiu notícia A gente corre e informa para vocês Só para terminar O nome do Diego Hernandes foi para o BID Então ele pode estrear também já contra o Grêmio E é isso É importante também trazer essa notícia Porque era uma notícia também Que já estava deixando o torcedor do Botafogo ansioso Gostaram dessas notícias? Coloca aí nos comentários Mas não deixe de se inscrever no canal Beijo!